Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talks. No programa de hoje chegamos com novidades. Esse é o nosso primeiro Art Talk News. Ou seja, a partir de agora nós teremos programas semanais onde a gente vai trazer os principais acontecimentos e as principais notícias do mundo das artes, tanto no Brasil quanto no mundo. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, e olha que as notícias são importantes, a gente dá toda semana no site, eu acho que é legal ter um podcast e um vídeo falando sobre essas principais notícias. E, como sempre, a gente vai dar palpite nos assuntos que a gente vai noticiar, porque senão não tem graça. Exatamente, aqui a gente dá a notícia e dá aquela tricotada sobre o que está acontecendo. Faz um tempo que a gente não faz vídeo, mas, enfim, agora a gente vai se redimir e para as próximas semanas vai ter muito vídeo para ser gravado. Esse é um compromisso que a gente faz. Muito bem. Vamos para a primeira notícia? Vamos para a primeira notícia. Vamos lá. Bom, a primeira notícia é relacionada ao nosso querido Banksy, que é o artista de rua, o muralista mais famoso e anônimo desse mundo. E, assim, o Banksy atualmente está bem envolvido com várias causas ativistas, principalmente em situações dos refugiados. o Banksy tem se envolvido com a história dos migrantes, as migrações que têm acontecido pelo mundo. E ele fez, inclusive, algumas obras de arte e vendeu essas obras. E, com o recurso que ele conseguiu dessas obras de arte, ele resolveu apoiar algumas ONGs que apoiam refugiados em alguns lugares do mundo. E uma das ações que ele fez foi ajudar uma ONG alemã a adquirir um navio para ajudar os refugiados que saem do norte da África em direção à Europa, pela Itália, ali pelo mar Mediterrâneo. E esse navio foi apreendido. Ele já está em operação desde 2020. E aí, essa semana, ele foi apreendido e vai ficar aí 20 dias sem poder executar as suas ações. E aí, isso gerou a maior repercussão pelo mundo inteiro. Várias pessoas aí debatendo o quanto que as pessoas tentam colaborar com essas situações dos refugiados, que é uma situação muito grave. E que o governo, um dos governos, por exemplo, é o italiano, que vem aí tentando embarreirar essa situação. Você viu isso, Paulo? Sim, eu vi. E vamos falar sobre o viés da arte, porque é isso que a gente faz aqui. O Bencksey sempre foi um ativista. Ele sempre, para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho dele. Ele é um artista, um grafiteiro. Ele faz sempre algum tipo de questionamento na arte dele. E não é de se deixar, ele não poderia deixar de passar esse tipo de ação, que é o que está acontecendo com os refugiados africanos, ou que vêm da África, em direção à Europa. A gente conversou isso um pouco antes, Thais, e a gente falou assim, fazer a arte sem prejudicar pessoas. Então, a gente não está falando de destruição de monumentos, a gente não está falando de nada disso. A gente está falando de um artista que está ajudando a resgatar artistas, artistas refugiados, que estão num bote salva-vidas, atravessando o oceano, o Mediterrâneo. Muitos deles terminam morrendo, e esse navio faz esse resgate. A Itália, que agora está com o governo um pouco mais de direita, obviamente foi contra, e a apreensão do barco, a justificativa da apreensão do barco, diz que com relação ao número de passageiros, que estão em excesso e que não seguem as leis sanitárias. Cada um inventa uma desculpa para poder apreender um barco. O fato é que esta ação gerou notícia, a gente ficou sabendo, e a gente achou que é interessante quem é artista sempre ter um engajamento político-social, no caso dele sempre. E é uma ideia, o Banksy não está fazendo um mal, aliás, ele está fazendo um bem, ele está ajudando a resgatar vidas. se ele está fazendo bem, se ele está indo contra, por favor, a política da Itália, aí é uma outra história. Mas ele não está fazendo mal a ninguém. Então, vale a pena, vale a iniciativa. Pois é. A gente conversou muito sobre o quanto que a arte tem esse poder, aliás, na verdade, o artista também tem esse poder de realmente gerar transformações significativas e que não tem nada a ver com fronteira, não tem nada a ver com continente, com nacionalidade, não importa, né? A partir do momento que ele prestou atenção em vidas humanas que estão em risco, ele foi lá e agiu para aquilo. E isso basta. Então, o quanto que a arte... E aí eu te pergunto, será que se esse navio não fosse financiado pelo Banksy e ele fosse lá apreendido na Itália, a gente já está falando sobre isso aqui? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, fica a dica para os artistas do Brasil, por isso que a gente está dando algumas notícias internacionais, porque é importante pôr o Brasil no mapa mundial para que as pessoas entendam o que está acontecendo lá fora. E é uma dica, eu acho que fica uma dica com o que isso aconteceu, a ação do Banksy, para os artistas brasileiros também saírem da toca e tomarem a rédea e começarem a produzir ou fazerem ações que sejam políticas, sem fazer um mal a ninguém, mas que gera uma polêmica. E é uma forma... Posicionamento, né? É uma forma, um, de você se posicionar. A gente nunca vai conseguir se posicionar e todos serem a favor da gente. É muito difícil. Mas é uma forma dos artistas aprenderem que o posicionamento político é sempre interessante e que isso gera mídia gratuita. Gera... Põe o artista no radar cada vez mais. O Banksy faz isso com maestria e aqui estou falando do Damien Hirst, que também faz isso com maestria. Legal, mas eu gostei da brincadeira e eu estou acompanhando, inclusive, agora o Instagram deste barco. Do barco. Inclusive, quem quiser ler essa notícia aí mais completa, está lá no Arte Ref. É uma das notícias de destaque. E aí tem também o perfil do Instagram, que é o nome desse barco. Vamos lembrar aqui como que é o nome do barco. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha foto. Eu vou escrever aqui embaixo. Fica mais fácil. Louis Mitchell. Eu não sei... É um nome em francês. Eu não sei se é assim que se pronuncia em francês. Mas é MVLouisMitchell. Está no Instagram. Quem quiser acompanhar essa situação. Próxima notícia? Vamos para a próxima. Banksy, ponto positivo. Ponto para o Banksy. Ponto para o Banksy. Agora, sobre Match Museum, ou Metropolitan Museum of Art. Em Nova York, sim. Em Nova York. Esse é um babado. Esse é babado. O MET tem sido alvo de investigações que não começaram hoje. Na verdade, são investigações já antigas. Mas que têm tido desenroles. Sobre a origem das antiguidades que estão expostas lá no MET. Ou seja... Como elas foram adquiridas. Isso, existe um consórcio de jornalistas investigativos que estão ali assuntando qual é a origem de antiguidades que estão expostas no MET. Antiguidades da Índia, do Camboja, do Nepal, do Egito. Acerca de como elas foram adquiridas. Como elas chegaram até o museu. E quem foram as pessoas que intermediaram a chegada dessas peças até o museu. E aí, Paulo? É importante adotar que essas obras que estão se referindo são obras mais recentes. A gente não está falando de dois séculos passados. São obras recentes, onde essas pessoas que venderam, elas são extremamente dúbias. Às vezes procuradas pela polícia ou são conhecidas contrabandistas de obras de arte. E talvez, talvez, o MET tenha feito vista grossa na hora de comprar essas obras de arte. O fato de que isso dá um desenrolar para outras notícias. Que é, por exemplo, a história de que o Museu do Vaticano, ele devolveu partes dos mármores que faziam parte do Parthenon. Essa semana também, né? Essa semana, para o Museu da Grécia. Parabéns para o Museu do Vaticano. Teve uma cerimônia, os cardeais estavam lá e a doação dessas, a volta dessas peças aconteceu. Nesta mesma linha, o British Museum, que eu falo que as pirâmides só não estão no British Museum, porque elas eram muito pesadas para se carregar. O British Museum está carregado de peças. E, na época, o então primeiro-ministro Boris Johnson, ele foi indagado sobre a devolução dessas peças de mármore para o Parthenon. E ele falou que não devolveria, porque elas foram adquiridas de uma forma legal, através do Lord Elgin. E era interessante, porque a Grécia, no começo do século XIX, estava sob domínio do Império Otomano. E o sheik do Império Otomano autorizou o inglês a pegar essas peças do Parthenon, que era de domínio otomano. Essa é uma discussão que vai longe, porque o que parecia legal na época, hoje, no mínimo, não é simpático. Inclusive, porque a Inglaterra não está mais na comunidade europeia, mas a Inglaterra teria um dever moral de devolver algumas peças. Seria muito elegante do governo inglês. Mas essa é uma discussão que vai longe. O Louvre também passa por essas situações, não é? O Louvre não se isenta dessas histórias de forma alguma. Aliás, eu estive na Itália há um mês atrás, e quem for no Museu do Vaticano, é impressionante como aquilo é fruto de... Como é que eu posso dizer de uma forma suave? Piagem? Eu não sei, mas aquilo é impressionante. É uma concha de retalho escultural? É bom, enfim, toda a Roma antiga está lá, em pedaços. Está lá. Os mármores no chão saíram de todos os templos. Sobraram alguns templos intactos que foram transformados em igreja. Mas é impressionante. Então, é uma longa discussão sobre o que se chama de museus-enciclopédia, que são museus que apresentam obras do passado e que vai longe isso. Mas a gente achou interessante falar sobre a matéria. Pois é, só lembrando que a gente está falando do Match Museum, e o Match já fez algumas devoluções, sim, de algumas peças, principalmente egípcias. E teve um caso muito curioso, que foi a Kim Kardashian, que foi no Match Gala, que é um evento que acontece no Match todos os anos. E ela fez uma foto, ela estava com um vestido dourado, daí ela fez uma foto do lado de um sarcófago, né, num egípcio dourado, acho que se não me engano, egípcio dourado. E aí foi descoberto que essa peça, essa antiguidade, que já estava sendo procurada há um tempão e que ninguém sabia muito bem onde estava. E aí descobriram, porque a foto viralizou, e aí acho que foi uma das primeiras aparições dessa peça em público. E aí o Match não teve muita escolha e teve que devolver a peça, porque o governo, se eu não me engano, foi o governo egípcio que entrou imediatamente em ação, e aí eles tiveram que devolver. Então, assim, cada peça antiga que está dentro desses museus pode estar aí sendo alvo de investigações, né? Vamos ver como vai ser daqui 100 anos, o que vai acontecer com tudo isso? Você vai ter um remanejamento de peças geral no mundo, né? Pois é. Vamos para as exposições que estão acontecendo essa semana e esses últimos dias no Brasil? Vamos sim. Começando pela SP Art, né? Não podemos deixar de começar pela SP Art, a maior feira de arte e design da América Latina que acontece em São Paulo. Começou ontem, dia 29 de março, e nosso querido Paulo esteve lá. Eu estive lá, na hora da abertura, praticamente um pouco depois, eu perdi um evento que esteve lá, e eu já falo qual foi o evento. Mas a feira estava muito, como sempre, muito bem organizada, teve umas pequenas modificações, porque eles sempre tiveram uma parte de design, e a parte de design sempre ficou no andar de cima. Como a feira, na minha impressão, deu uma encolhida, o último andar foi fechado e eles colocaram o térreo à parte de design. O primeiro andar, que também é térreo, depende de como você acessa o prédio da Bienal, ficou com as galerias mais estabelecidas de mercado primário. Para quem não sabe, mercado primário... Desculpa, mercado secundário. Para quem não sabe, mercado secundário é a obra de arte que já estava em mercado, depois ela foi adquirida por alguém, e agora ela está sendo recolocada no mercado. Geralmente, quem faz isso é através de um colecionador que leva para a galeria, a galeria revende, ou mesmo a galeria compra essa obra e revende. Então, o primeiro andar era de mercado secundário, e o segundo andar ficou com as galerias de mercado predominantemente primário, que é o mercado onde o quadro sai do ateliê, do artista, e vai para a galeria para ser vendido. Muito bem organizadinho, teve vários lugares onde tiveram instalações, e todas elas muito bem feitas. A gente teve uma história de um artista que é pichador, e é conhecido por pichar todos os monumentos aqui em São Paulo, e ele foi fazer uma intervenção lá, às Escondidas, e ele escreveu... O que ele escreveu, Thaís? Você tem anotado aí? Cadê a Arte Negra? Foi isso? Isso, Cadê a Arte Negra. Que é sempre um questionamento sobre as feiras serem de elite, e elas são, porque é a elite que tem dinheiro para comprar as obras no preço que estavam sendo vendidas. Agora, de um certo ponto ele está certo, Cadê a Arte Negra? Porque a Arte Negra vem sendo deixada de lado por toda a história. É uma minoria. Mas a Fernanda, que é a diretora e, enfim, a dona da feira, ela tomou um cuidado especial para chamar artistas negros para fazerem instalações, e principalmente artistas índios para fazerem instalações. Então, em termos de representação, eles estavam, sim, sendo bem representados, mas é sempre uma... é a forma que esse artista, Mia, é o nome dele, ele tem, ele picha os lugares e faz esse questionamento das minorias. Ele fez isso num evento, numa exposição do Banksy, que aconteceu há dois meses atrás, ele pichou. Inclusive, eu entrei no site dele, ele está vendendo camisetas da pichação que ele fez em cima da obra do Banksy, e depois ele fez uma alteração. Mas, no geral, eu percebi que tinha... estava bem balanceado o número de... que vão muitos artistas, você vê muitos artistas. Como é que eu sei quais são artistas e quais são colecionadores? Basicamente, todo mundo anda uniformizado. Então, eu vejo quem é colecionador pela forma que essas pessoas se vestem, e vejo quem é artista pela forma que eles se vestem. Estava bem balanceado, tinha bastante gente olhando e procurando. Então, eu acredito, eu até perguntei para alguns galeristas que eu conheço, se eles já tinham vendido, eles não tinham. Bom, era bem começo de feira, então... E outra... a feira começa a meio-dia, acaba às oito da noite. E ontem, imagina, quem trabalha não dá muito tempo, né? Então, até o final de semana, talvez os resultados da feira sejam bons. Mas, assim, estava muito bem organizada, e eu estou pondo... eu vou pôr aqui, estou falando os vídeos que eu captei. O mais gozado é que hoje eu estava olhando os vídeos que eu captei na feira, e eu realmente gravei a área que o Mia pichou. E eu não percebi, eu não percebi. E agora que eu estava com os olhos mais treinados, eu vou pôr agora onde estava pichado, aí eu percebi onde estava. Mas, enfim, a feira, como sempre, é super profissional. Tinha algumas galerias estrangeiras, não muitas, muitas da França e algumas da América do Sul, mas, no geral, eram todas brasileiras. Muito bem. Posso dar alguns números da feira, para quem tiver interesse? A feira, então, primeiro, ela vai até o dia 2 de abril, está acontecendo lá no pavilhão da Bienal, em São Paulo. Então, ao todo, são 167 expositores. Dentre esses 167, 85 são galerias nacionais, 15 galerias internacionais e 45 expositores de arte, desculpa, de design. E aí, como o Paulo estava falando, foi um setor que cresceu aí 30% em relação à SPARTE passada. E tem também a presença de 14 editoras, né? E 8 instituições culturais e espaços autônomos. Então, a feira está aí prestes a completar 20 anos, pelo menos nos anos passados, nas edições passadas, a gente sempre vem noticiando um crescimento e também boas vendas, né? Assim, galerias se comemorando. Um questionamento que eu faço é a parte de design, né? Em que momento o design se funde com a arte autoral, né? E outra, o mercado de design é um mercado mais rico, tem mais dinheiro, e participar de uma feira como essa não é difícil. Então, eu fico imaginando aqui até que ponto a Fernanda, que é a diretora da feira, vai permitir um número crescendo de estandes de design em detrimento das galerias de arte. Será que a SPARTE, em 2029, 2030, vai ter um número quase igual de estandes de design por número de galerias? Aí eu não sei em que ponto a gente traça uma linha, mas é só um comentário. É só uma reflexão. Muito bem. Queria também colocar aqui, falar de algumas exposições que estão acontecendo atualmente no Brasil. A primeira que eu queria comentar é uma exposição que está acontecendo no MASP, chamada Macu Mirações, que é uma exposição que é feita por um coletivo de artistas unicuin, ou seja, são artistas indígenas que vêm do estado do Acre, e é uma exposição de arte que eles criaram após terem ingerido a ayahuasca, ou seja, são artes que retratam ali efeitos ritualísticos, né? Que fazem parte da cultura desses indígenas, eu, infelizmente, não pude assistir, mas pelas fotos que eu assisti, que eu observei, são artes bem legais e a gente está aqui recomendando essa exposição, né, Paulo? Foi lá já? Sim. Não, não fui ainda, mas eu me pergunto como é fazer arte chapado, né? Então, provavelmente... Não é chapado, Paulo. A ayahuasca é um alucinógeno e é chapado, sim. Agora, a discussão, a gente nem sabia se ia pôr na pauta ou não, né? Mas aí você me questionou, e quantos outros artistas não fazem isso e só que não falam, né? Mas é interessante que nessa exposição esse parece ter sido o tema central, ou seja, de produção artística enquanto estavam tomando o chá de ayahuasca. Então, interessante ver. Eu acho que é legal, mas é importante falar de uma tendência, né? De uma tendência de arte... Antes de a gente falar da tendência, eu ia só colocar uma reflexão que eu li, depois que a gente teve essa conversa, eu li um texto do Jaider Esbel e ele fala sobre isso, que a arte indígena também, ela trabalha com a força da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é um núcleo, né? É uma coisa permanente, assim, dentro da vivência desses povos indígenas, por exemplo, os povos unicuin. Então, por isso que eu tava dando risada de a gente falar que eles pintaram chapazos. Não é que eles estão chapazos, é porque realmente a ayahuasca tem um efeito psicoativo, quem já tomou sabe, mas nesse caso é muito mais uma representação dessa força espiritual, né? Dessa força ritualística do que o simples efeito visual que uma bebida como essa pode provocar e o que ela vai sair dessa produção. Mas fala aí, tendências. Tendências de arte indígenas imperarem sobre o universo da arte no Brasil. Ótima tendência. É uma ótima tendência. Acho que é uma questão de incluir. E demorou, a gente demorou alguns séculos para fazer isso. Acho que se dá espaço para esses grupos poderem se expressar, se dá galerias para que elas possam se ver e criar um interesse por esse tipo de produção. se ela tem um rigor acadêmico, talvez não. Talvez não. Aí cabe ao colecionador, se é essa a questão de ter essas obras de arte para se colecionar, mas eventualmente o que funciona, o mecanismo, ou são as instituições pagando por isso, ou são os colecionadores comprando isso. Mas é muito legal. Muito legal poder ver. Isso dá espaço para esses grupos étnicos para que mais pessoas conheçam o que está sendo produzido no Brasil. Com certeza. Querendo ou não, a nossa nação foi construída também com a base cultural indígena, com a base cultural africana e com a base cultural europeia. E acho que a arte acaba sempre... Sempre teve mais essa tendência a trazer essa linguagem da arte europeia ou acadêmica, como você está colocando. E aí eu acho que agrega e cresce e enriquece muito a arte contemporânea brasileira quando a gente traz todas essas produções. E eu acho que a arte... De um tempo para cá, vou dizer que de 2022 para agora, a gente viu realmente uma linha crescente de exposições dedicadas a essas linguagens. Eu fico muito feliz. O que me leva, inclusive, à próxima exposição que eu vou falar, que é a do... Deixa eu só fazer um detalhe que a gente passou desapercebido e que eu acho importante. Na feira, inclusive, teve a questão da pichação, onde está a arte negra? E essa é uma discussão nossa, Thais e eu, sobre a arte. Que a arte não deveria ter etnia. A arte é arte. A arte... Mas na feira existia uma arte com viés étnico. Então, porque, para mim, eu queria poder ter... Não diferenciar. Eu acho que, quando a gente está diferenciando, os problemas começam a aparecer. Quando a gente começa a diferenciar, esse aqui é um artista negro, esse é um artista branco, esse é um artista amarelo. Aí já começa um preconceito. Você já fala com a cor da pele do artista. Que não importa. O que importa é a arte dele. Mas na feira existia uma arte de caráter étnico, no sentido de falar da negritude, que é uma forma também de dar espaço. Isso aconteceu muito na feira. Eu vi. Não muito, mas, enfim, em alguns lugares. Parabéns para a Fernanda nesse sentido. E se estava valendo a pichação do Mia, sim e não. Sim em contexto histórico. Não no contexto da feira. Entendi. Mas é porque eu acho que é aquilo. A gente sempre conversa aqui sobre todos os elementos do mercado de artes, que não é só o dos artistas. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que o mercado começa a abrir os olhos para todas essas linguagens, todas essas identidades que a cultura brasileira tem, a gente começa a ter não só artistas ganhando mais espaço para expor a sua produção, seja ela indígena, negra, branca, de mulheres, enfim. Mas a gente também vai ter curadores que são desses grupos também. A gente vai ter pessoas escrevendo livros a respeito disso, livros sendo escritos sobre esses artistas. O museu, por exemplo... É um processo. É um processo de normalização de conceitos. Isso. Talvez daqui a alguns anos vai ser tudo arte, vai ser todos os artistas. A gente vai mais precisar falar esse é um curador indígena, esse é um artista negro. Daqui a pouco a gente vai conseguir falar tudo, mas talvez a gente esteja em um momento... Isso não é viagem minha, tá? Não, tá super justo. Talvez a gente esteja em um momento em que é preciso dar esses nomes... Sim, eu acho que tá certo. Existem... Dizem que as grandes transformações não acontecem sem revoluções. Pode ser? Pode não ser? Mas, sim, acho que a gente precisa dar uns cutucões. Existe a questão... Uma questão de pichação de grandes monumentos públicos, de depredação, que eu não sou a favor. Porque se a gente for procurar quem era criminoso no passado, não vai sobrar uma estátua, não vai sobrar um monumento. Eu até vou cutucar as pessoas, porque era sabido que o zumbi dos palmares escravizava índios, porque era a norma. Era a norma para você poder viver, na época, você escravizava o mais fraco. Então, quer dizer, é uma longa história e a gente também não vai pegar lá no centro da cidade de São Paulo e destruir o monumento do zumbi, ou pichar ele. Mas é importante a gente ter... Ok, se o monumento é ofensivo, vamos fazer um projeto de lei para tirar isso, deixar todo mundo aprovar isso. A gente não pode... Acho legal algumas ações, por tanto que elas não prejudiquem os outros de uma forma forte. Entendi. É porque protesto, protesto geralmente acaba tornando... Ah, eu sou suspeita para falar. Eu sei, mas você não pode queimar uma coisa. Entendi, entendi. Entendeu? Ela é do patrimônio da coletividade. Por mais que você seja contra, a coletividade tem que fazer isso. Por isso a gente tem uma democracia. Até rolou essa discussão, essa pauta sobre os monumentos de São Paulo. Não tenho muita propriedade para dizer números e nomes e tal, mas chegou a ser pautada e foi aprovada a construção de alguns monumentos de outras figuras históricas em São Paulo. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Ótimo. Vamos estudar profundamente para a gente não falar besteira também. Para não falar besteira. Vamos lá. A Pinacoteca. Dentro do octógono da Pinacoteca, o artista e curador, Danilson Baniwa, um artista indígena, como a gente estava falando, acabou de construir uma instalação dentro do octógono. Inclusive, ele é o primeiro artista indígena a fazer uma instalação dentro desse espaço da Pinacoteca chamado Escola Panapaná. Ele criou um espaço onde as pessoas vão poder ter uma aproximação, um contato mais próximo com os idiomas. Meu Deus. É idioma que a gente fala? Indígena? Agora eu fiquei até... Eu fiquei com medo de falar besteira aqui. Vamos com o idioma. Aulas de línguas, de cultura indígena, de arte indígena, de música indígena. Ou seja, o Danilson aproveitou essa oportunidade que ele teve de ocupar o octógono e ele fez isso fazendo uma forma de trazer a cultura indígena para próximo das pessoas para que as pessoas consigam ter acesso e inclusive poder dialogar e debater, que é isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo. Uma bela de uma arte didática onde todo mundo pode aprender um pouquinho. Super válido, bem legal. A Pinacoteca, que aliás, é uma das minhas galerias ou museus favoritos do país. Está sempre fazendo exposições muito legais e eles abriram também a Pinacoteca, o espaço, a nova área da Pinacoteca, que é a Pinacoteca contemporânea. Fantástica. Quem vier para São Paulo ou quem está em São Paulo, vá lá, vá na hora do almoço porque tem um almoço muito legal lá no café. Eu esqueci o nome do café, mas é muito legal lá e vale a pena. É um programa para o dia todo. só nunca vá da Pinacoteca Luz para a Estação Pinacoteca a pé porque é uma região perigosa. saiu até umas matérias para ela ficar atenta mesmo, que é meio perigoso. Próxima. Exposição Mulheres que Mudaram 200 Anos. A Caixa Cultural trouxe essa exposição para sete unidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. vão ter essas exposições que vão até o dia 16 de abril que recontam a história das mulheres que protagonizaram a luta pela independência do Brasil. São dezenas de mulheres que foram convidadas para fazer a produção dessas artes contando a história de outras dezenas de mulheres e mulheres assim de múltiplas realidades tanto de classes e raças sociais grupos étnicos e tudo e orientações sexuais também. Então tem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, sertanejas, todas elas sendo homenageadas a partir desse ponto da sua representatividade no processo de independência destacando aí Maria Leopoldina, Maria Quitéria, Maria Filipe e Nísia Floresta. Eu amei o título dessa exposição e pelas fotos que eu vi também umas obras muito bonitas, instalações bem interessantes então quem está aí nessas sete capitais recomendamos essa exposição na Caixa Cultural. Leve a sua filha para ela conhecer desde já sabe para ela poder entender o papel dela na sociedade essas exposições elas têm uma função social importantíssima principalmente para as pessoas mais novas para elas entenderem porque olha eu não sou mulher mas você já sabe disso mas assim é punk é punk o tempo todo você está sendo cutucada por um homem mostrando que a gente sabe que não precisa ser mulher eu não preciso explicar isso para vocês entenderem o que eu estou falando então quando você vai numa exposição dessa e você mostra que essas mulheres em tempos muito mais difíceis do que a gente está vivendo hoje conseguiram se destacar e conseguiram fazer uma mudança social putz isso aí é muito legal para que todos possam aprender um pouco para que depois que eu saio de uma exposição dessa ele fale assim não eu vou fazer algo eu vou não vou passar dessa vida como turista eu vou ser protagonista da minha vida muito legal super apoio sim e o Brasil e o mundo também adoram apagar a importância das mulheres nos contextos estão completamente completamente nossa é um no mínimo é um desperdício para a sociedade no mundo é um desperdício para a sociedade porque você tem 50% da população sendo oprimida e é uma violência contra a mulher no mínimo muito bem próxima exposição Inhotim inaugura a exposição Terceiro Ato Sortilégio do Abdias Nascimento então ela começou em 18 de março a exposição traz mais de 180 obras não só do Abdias mas também de artistas como Rubem Valentim Manuel Araújo Helio Oiticica entre outros e essa exposição traz a primeira obra teatral escrita pelo Abdias Nascimento que foi feita em 1951 e que foi o princípio da produção artística do Abdias que começou a ser ligada às tradições afrodiaspóricas então mais uma vez a gente retomando aqui esse tema que foi quando o artista começou a levar os conceitos da arte brasileira negra para fora do Brasil o Abdias Nascimento ele é um dos principais intelectuais sobre a cultura no mundo africano do século XX ele é poeta ele é escritor dramaturgo artista visual e ativista então outra exposição muito interessante para a gente recomendar aqui ela fica eu não sei muito bem eu não anotei aqui até quando ela fica não tem problema porque a gente no ArtRef está bem escrito isso as datas então quem quiser saber detalhes está na página do ArtRef na primeira página mas a questão é outra a questão é que Inhotim para mim é longe Inhotim é Inhotim e para você é longe e provavelmente para a maior parte das pessoas que estão ouvindo Inhotim é longe mas Inhotim tem que fazer parte do seu roteiro turístico uma vez pelo menos na vida pegar um voo para Belo Horizonte e passar um final de semana Inhotim é um lugar que foi construído pelo Bernardo Paz quem não conhece era o cara do Aço de Minas e ele fez um belíssimo de um museu aberto e que vale a pena a gente em algum momento da vida fazer pelo menos uma visita lá aliás tinha uma lojinha do Inhotim dentro da SP Art ah sim super legal inclusive sim sim eles tem uma loja online e estavam lá na SP Art também quem nunca viu entra lá se inscreve na newsletter eles vivem mandando umas newsletters sobre a lojinha deles é muito legal tem livros e tudo mais próxima o Mar o Museu de Arte do Rio está inaugurando a primeira exposição individual do artista Bastardo quem é o Bastardo? o retrato do Brasil é preto o Bastardo é um artista que também é um nascido na periferia do Rio de Janeiro ele tem 25 anos só e ele começou a carreira dele com 15 anos ali no grafite e aí ele ganhou uma bolsa para estudar primeiramente no Parque Lage para quem não conhece o Parque Lage é uma das principais talvez a principal escola de artes visuais do Brasil que fica lá no Rio de Janeiro e ele foi em 2021 ele foi parar lá na escola de Belas Artes de Paris fala aí o nome em francês por favor de Boussard de Paris muito bem Ecole de Boussard E aí isso e quando ele voltou então para o Brasil ele voltou então aí já com uma bagagem de produção muito maior e também como curador o Bastardo ele foi anunciado em fevereiro desse ano como um dos curadores do Parque Lage então é um artista que está realmente recebendo uma grande atenção dentro da cena contemporânea brasileira um artista jovem um artista que já está envolvido aí com curadoria da principal em uma das principais instituições do Brasil e a exposição fica até dia 28 de maio no mar Legal O que a gente falou então? A gente falou de várias exposições obviamente tem a feira mas provavelmente a maioria dessas exposições ou eram de pessoas da minoria eram pessoas eram minorias que estão sendo de uma certa forma trazidas para os olhos através dos grandes players das grandes dos grandes museus e o mar é um museu importante a Pinacoteca nem se diga o MASP não preciso falar e todos eles trazendo essa temática talvez essa tenha sido a temática da nossa gravação de hoje que são as artistas agora foi uma coincidência talvez tenha sido um pouco mas a gente tem sido bombardeado de forma positiva por notícias semelhantes se não são Olha quem acompanha o Arte Ref ou até convido todos a acompanharem vão perceber que a gente assim é claro a gente recebe a gente tem um bombardeio de notícias do mundo da arte no geral no Brasil de todos os tipos de linguagem de todos os tipos de artista mas a gente realmente faz uma curadoria que dê realmente espaço para essas exposições porque a gente entende a relevância de todas essa representatividade na arte contemporânea então quem acompanha o Arte Ref vai ver que a gente sempre está trazendo esse tipo de exposição porque elas são importantes na nossa cena atual mas a gente também não faz uma força extrema para incluir as minorias e para excluir as maiorias não a gente simplesmente termina divulgando matérias de instituições sérias é um movimento que está acontecendo e é um retrato do movimento que está acontecendo no Brasil na arte muito legal muito bem esse é o nosso modelo de notícias quem quiser dar sugestões de como a gente como é o primeiro a gente está meio que se adaptando eu adoro falar sobre arte a gente passa o tempo todo escrevendo e lendo sobre arte falar sobre arte é a coisa mais natural do mundo se alguém tiver alguma sugestão de pautas ou de coisas que a gente possa falar nessa nossa notícia semanal sobre o mundo das artes por favor escreva nos comentários ou do podcast ou do vídeo no youtube todas as notícias que a gente comentou aqui estão disponíveis no Arte Ref acho que a gente também vai deixar o link aqui para quem quiser acessar é isso Paulo é isso aí eu gostei muito obrigada eu também adorei muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui ao final se você está ouvindo o nosso podcast não deixa de recomendar o nosso canal para algum amigo ou alguma amiga que gostaria de ouvir esse episódio se você está nos acompanhando pelo youtube não deixa de se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo e também de curtir e recomendar para os seus amigos então até a próxima sexta-feira que vem a gente está de volta com as notícias do mundo das artes do Brasil e do mundo muito obrigada obrigada Paula até a próxima obrigada e essa foi fácil não precisou estudar basta a gente escrever sobre matéria tudo na ponta da língua era só por aqui muito fácil muito fácil muito obrigado Thaís pessoal até a próxima um beijo tchau